RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. O povo unido, jamais será vencido. Vós, jamais será vencido. O povo unido, jamais será vencido. Líder mede, sim. Mas é que, não. Com o ex-primeiro-ministro e presidente do MLSDP, PSD, Jorge Bom Jesus, na linha da frente, cerca de duas centenas de dirigentes e militantes de sete partidos da oposição, a que se juntaram alguns familiares dos quatro cidadãos mortos no quartel das Forças Armadas, saíram às ruas empunhando cartazes e grito de liberdade e justiça em São Tomé e Príncipe. Não queremos criminosos, queremos justiça, queremos liberdade, A marcha lenta e pacífica foi seguida passo a passo pela Polícia Nacional até as imediações do ex-Café Bahia, perto do Palácio Presidencial. Os familiares das vítimas mortais no quartel, acompanhados pelo deputado do Movimento Basta, Levi Nazaré, foram ao Palácio do Povo formalizar a entrega de uma petição que foi recebida pelos assessores do Presidente da República, Carlos Villanova. O seu presidente como pai da nação tem de dizer que a justiça seja feita. A justiça vai estar na mão dele, ele tem de fazer justiça. Isso é o que nós queremos, que o presidente é pai da nação. Nós estamos a olhar para ele como um pai, então ele tem de fazer justiça pelos filhos dele. Ele não tem de escolher uns bons, outros mal. Quem fez, quem está errado, está errado. Quem fez mal, fez mal. É por seca cadeias. Se ele é pai da justiça, ele tem de fazer justiça. Se ele é pai do país, ele tem de fazer justiça no país dele. Porque a bandeira está amastada dia 25 de dezembro. É um sangue que foi corrido, de novembro, foi um sangue que foi corrido. Nós não podemos aceitar isso num país democrático. Muito obrigada por nos receber. Mas só esperamos a justiça ser feita. Enquanto isso, lá fora, o clima de descontentamento e repúdio também era grande. Estou descontente porque o presidente, quem votou por presidente da república é o povo. E o presidente da república deve respeitar o povo. Porque o mesmo povo que lhe pôs é que pode lhe tirar. O povo que lhe pôs pode lhe tirar. Se todo o santo menino se revoltar agora, ele sai agora. Por que que diz isso? Por que que está descontente? Estou descontente por causa da morte do dia 25 de dezembro. A pessoa não pode ser morta barbaramente. Não se pode meter prego no pau e picar as pessoas. Não se pode arrancar as pessoas dentro com o alicate. Arrancar e partir. Choque. Ferro no rabo. Pisar com as botas. Eu nunca fui militar. Mas eu nasci no mato de guerra. Eu conheço essas coisas todas. Esse é um ato bárbaro e repudiante. Eu, Elton Salomé, não aceito isso. E queria que a carta fosse receber a Bíblia. Sim, senhor, pelo presidente. Sim, senhor, pelo presidente. Ele tem que respeitar o povo. Nós vamos sair à rua novamente, tudo na base legal. Vamos fazer o novo pedido. Organizar o tudo depois da sede de Natal. Novamente à rua. Nós não vamos parar. Esse país não tem pena de mato. Vocês prenderam a pessoa com vida. Vocês ainda vão tomar a pessoa na cadeia com vida. Não tem nada que torturar. Queremos conhecer o assassino. Queremos conhecer o assassino. Todos esses militares que torturaram. Queremos conhecer eles. Queremos conhecer. Porque toda a gente tem família. Cada um que tem sua família quer. Não importa de jeito que a família é. Cada um que tem sua família precisa. Não tem nada que torturar a pessoa até a morte. Justiça tem que ser feita. Justiça tem que ser feita. O que é justiça de meu filho? Meu filho Isaac, o que é justiça? Porque pegaram ele e foi matar de graça. Ele não fez nada. Ele não sartar, eu não vou fazer isso. Não é voto do Estado, não é nada. Ele não pode esconder pessoa. Isso não se deve. Nosso país, isso não se deve. Então, eu é que perdi meu filho. Ele não é um garoto complicado. Ele não é macriado. Ele é um bom garoto. Eles pegaram ele na praça e foram fazer isso. Meu filho, eu tenho certeza absoluta que ele não faz isso. Então, o que é justiça? Ou que esse presidente sai fora de lugar, o primeiro-ministro sai fora de lugar. Porque ele estava lá no quartel. Ele estava lá. Por que ele não mandou os homens descer? Por que ele não mandou os homens descer? Quando ele sai, ele disse, mão dura com os gachos. Então, mão dura, ele falou o quê? Ele está de casa. Ele estava lá. Nós vimos o vídeo. Nós vimos o vídeo. Patrícia estava lá em cima. Por que ele não mandou descer? Ele mandava os homens descer. Justiça é que nós queremos. Eu não quero nada. A gente quer justiça. A gente quer conhecer quem mandou matar. Isso é que nós queremos conhecer. A gente quer conhecer quem mandou matar. Foi uma coisa muito triste. A pessoa nem sabe se um dia esse sentimento vai passar. Porque todos os dias que a pessoa fecha os olhos, vê essa tortura que fizeram nos pobres, nas pobres as pessoas que morreram, que morreram como um cão, que nem podiam se defender, amarrados. Foram buscar o meu marido em casa para depois de três ou quatro horas de tempo ele estar morto. Não existe isso. Isso nem é justiça. A santamente tem de ter justiça. Nós queremos a justiça. Ele deixou filhos, deixou família. Que nem a família veio assistir o funeral porque enterraram como um cão. Isso é muito triste. Levaram ele à minha frente, a tomar banho, para não ter justiça. Pelo amor de Deus, tem de ter justiça. Acredita que essa manifestação vai produzir justiça? Espero bem que sim. Porque se não for eu vou continuar a fazer a minha situação, até fazerem a justiça. A justiça tem de ser feita. O vice sempre está em Miami. Os responsáveis políticos presentes nesta manifestação prometeram continuar com o protesto em prol da liberdade e da justiça em São Tomé e Príncipe. De facto, há uma plataforma formada dos partidos da oposição, mas esta manifestação transborda, portanto, digamos, o quadro político. É uma expressão de cidadania cívica e política. Por isso é um grito, é um OSCOS que nós lançamos e foi entregue uma petição ao presidente da República porque nós queremos que a democracia continue a reinar e que o vento da liberdade continue a soprar e ninguém nem nada poderá, digamos, pôr em causa esses valores, portanto, todos esses ganhos que os pais da independência e muita gente, portanto, teve que derramar o sangue para que esta liberdade fosse hoje um direito de todos. E hoje ninguém está acima da lei. Portanto, a justiça tem que ser feita. A justiça tem que funcionar com toda a sua independência, com toda a sua imparcialidade e as instituições democráticas têm que funcionar. As famílias dessas vítimas inocentes precisam de conhecer a verdade. Nós, os partidos políticos, a comunidade internacional, Santo Meio Príncipe tem que ficar, digamos, temos que sarar essa ferida. A instituição militar é respeitada. Temos orgulho da instituição militar, mas temos vergonha desses militares que participaram nesta barbárie, nesta execução extrajudicial, nesta justiça com as próprias mãos. Portanto, esta manifestação, portanto, ninguém pagou ninguém para estar aqui. Portanto, somos poucos, mas os que estão aqui, portanto, representam Santo Meio Príncipe naquilo que ele tem de genuíno, de patriota e de liberdade. Portanto, é um país de imbandade. Portanto, e é em nome dessa liberdade que nós queremos que nós, hoje, o presente e o futuro, continuem, portanto, a usufruir e o Presidente da República, nós já o dissemos, estamos a pedir ao garante, ao primeiro magistrado que esteja muito atento e que exerça, de facto, a sua função de primeiro magistrado da nação e garante do bom funcionamento das instituições e das leis. Tudo fazer para que se tire, se possa chegar à verdade, para que se apure as responsabilidades e se sancione todos aqueles que envolveram-se ou que foram envolvidos neste massacre do dia 25 de novembro. Santo Meio Príncipe não pode conviver com esta prática, porque não é a nossa maneira de viver, não é a nossa maneira de ser e estar. Por isso é que nós achamos todos aqueles que privaricarem, quando forem feitas as investigações, aqueles que estiverem implicados, devem ser submetidos à justiça e julgados, se provarem que eles estão verdadeiramente, são verdadeiramente cúmplices ou se estão verdadeiramente implicados, que sejam condenados, mas nunca permitirmos que em Santo Meio Príncipe, cada um comece a fazer a justiça com as suas próprias mãos. Foi assim as declarações e os momentos que marcaram esta manifestação liderada pelos partidos da oposição. São sete, comandados sobretudo pelo partido MLSDP, PSD e o Movimento Basta, que tem o assento parlamentar, mas a eles juntam-se mais sete partidos políticos que organizaram este protesto. é sinal de descontentamento e repúdio face aos acontecimentos de 25 de novembro, que resultou na morte de quatro civis que estavam sob a custódia dos militares após uma alegada tentativa de golpe de Estado. Esta manifestação, que iniciou no Estádio Nacional 12 de julho, percorreu algumas artérias e terminou aqui, de frente ao Palácio do Presidente, onde os familiares de algumas das vítimas, que também se juntaram a esta manifestação, encaminharam uma mensagem ao Presidente da República, exigindo justiça pelos seus familiares que perderam a vida e cujos sinais é de tortura e agressão até a morte. A imagem é de Oswaldo Borges, eu sou Josemar Afonso, somos a RSDP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.